Hoje a resenha é sobre esse bonitão aqui. Poucos conhecem e não dão muito valor pra ele. Dizem que ele é o primo baratinho do Unique One. Tô aqui pra te falar que não. Esse produto é um creme sem enxágue, muito chamado de Living ou Living, como você preferir falar. Cada um tem uma maneira. Só que, pras amantes da escova, do Babyliss, daquelas que gostam de estar sempre com o cabelo chapado, você precisa ter um produto que tenha uma proteção térmica pra que o calor da chapinha, do secador, ia danificar a sua fibra capilar. Se você fizer uma escova, fizer uma chapinha, um Babyliss, sem uma proteção térmica, você tá agredindo o seu fio e ele pode chegar a partir. Então, é muito importante que você tenha um protetor térmico. Um protetor que... Muito cuidado, porque tem alguns protetores que são vendidos, né? Esses cremes sem enxágue, que são vendidos como protetor térmico, mas quando você vai ver, ele não tem proteção térmica. Então, precisa estar escrito no produto que tem proteção térmica e proteção solar. Porque quando a gente também sai no sol, não é só... Às vezes a gente não quer escovar o cabelo, mas a gente faz o tratamento, passa o creme e vai cuidar da vida. Às vezes a gente não quer finalizar. Então, assim, ele precisa também ter um cuidado solar, porque o sol também destrói o cabelo. Então, você precisa tomar cuidado e ser minucioso nesses detalhes, buscar saber realmente um produto que tenha esses benefícios. Esse produto, esse Intenso One, ele é muito parecido com o Unique One. Falaram que ele é o primo baratinho do Unique One. Discordo. Ele é tão bom quanto o Unique One. Entrega os 10 benefícios também. E tem também tecnologia. A diferença é que o Unique One é muito mais caro do que ele. Esse produto é do Celso Camura, aquele cabeleireiro das famosas, da Grazi, da Angélica. É a linha dele. Tem até uma outra versão amarelinha desse produto. Mas o único que eu testei até agora foi esse daqui. E me apaixonei. Eu tenho até outros produtos aqui. Mas eu não uso. Eu acabo usando esse produto. Tem 10 benefícios. Quais são eles? Restauração profunda. Restaura realmente. Porque o meu cabelo mudou depois que eu comecei a usar esse produto. Sela as cutículas. Realmente o cabelo fica alinhado. Você quando vai fazer uma escova, um chapinha, você quer o cabelo certinho. E também quando você não faz. Por exemplo, você ficou com preguiça de passar um tratamento no cabelo. Você resolveu passar um shampoo, um condicionador e um leave. O cabelo vai ficar certinho. Vai ficar alinhadinho. Porque ele entrega isso. Proteção térmica, óbvio. Você não pode comprar um produto sem proteção térmica. Proteção da cor. Toque, sedoso e brilho. Sem dúvida nenhuma. Ele entrega esse toque, sedoso e esse brilho, tá? Controla o frizz. Sabe as vezes quando a gente vai fazer aquela escova e fica aqueles cabelinhos? Pois é. Ele tira aqueles cabelinhos. O cabelo fica alinhado. Perfeito. Te entrega. Mantém o penteado. O cabelo fica no lugar. Facilita a modelagem dos fios. Quando eu faço a escova no cabelo, gente, parece que eu tô passando uma seda no meu cabelo. Meu cabelo se entrega pra esse creme aqui. Ele derrete. Ele tem esse poder de derreter o meu cabelo. Previne as pontas duplas. Eu não sei. E efeito desembaraçante. Quando você passa esse produto, na hora, você vê que o cabelo tá desembaraçado. O efeito desembaraçante é notório, tá? Ele realmente desembaraça. Eu vou botar aí o VT pra vocês. Deu passando e penteando o cabelo. Ele se comporta no meu cabelo. Ele entrega tudo isso aqui que ele prometeu. Meu cabelo fica alinhado. Meu cabelo fica sedoso, brilhoso. Não fica com frizz. Tem proteção térmica, proteção da cor. E ele também tem uma tecnologia exclusiva. Amino estrutural. Esse amino estrutural promove uma infusão de todos esses ingredientes. Pra que ele possa te entregar tudo que ele tá prometendo aqui. E realmente entrega, tá? É um produto muito bom. Comprei na Renner. Mas vende também na Riachuelo. Ele custou R$35. E é um produto muito bom. Eu tava procurando um produto também com tecnologia. E que fosse em conta, né? Que fosse um custo-benefício. Ele tem 200 gramas de produto, tá? É um produto muito bom. É um produto que vai suprir a necessidade do seu cabelo. É um produto que vai te dar uma escovação excelente. E se você não quiser escovar também, vai te dar uma finalização muito boa. Vai te proteger do sol. Vai proteger o seu cabelo do calor do secador e da chapinha. E você vai ficar satisfeita. Seu cabelo não vai quebrar. Seu cabelo vai ficar bonito. E você pode cuidar do seu cabelo. Fazer o que você gosta de fazer no seu cabelo. Sem medo. Sem medo do calor. Sem medo do sol. Sem medo de arrebentar o teu cabelo. Porque eu tô usando esse produto já tem uns 5, 6 meses. E esse produto tem cuidado do meu cabelo progressivamente, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Espero que você não tenha ficado com dúvida. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa ou no meu Insta ou deixa aqui embaixo que eu respondo pra você, tá bom? Grande beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.